Música Você viu o que aconteceu com a Elos? Cresceu ainda mais! É, quem trabalha direito é assim, só evolui. A loja matriz da Elos, localizada na Ceará, esquina com a Pernambuco, foi reinaugurada. Agora está mais ampla, ainda mais completa e recheada de ofertas, para comemorar esse sucesso que você ajudou a construir. Vamos começar pelo básico? Cimento Itaú é o carro-chefe da Elos. A Elos é a que tem o maior estoque de cimento do estado. Não falta nunca aqui na loja e por isso não falta na sua obra. Cimento Itaú, 50 quilos, só R$ 31 o saco. Obra boa é obra segura. Olha só esse protetor de piso. Piso seguro, ele tem 5 metros a mais do que o padrão convencional do mercado. Protege mais e a Elos faz por menos para você. Protetor de piso, piso seguro, 25 por 1,20 por somente R$ 159,90. A Elos tem do básico ao acabamento e está acontecendo o festival de chuveiros. Você está sabendo? É, a Lorenzetti está fazendo parte desse movimento. Olha só a ducha Loren Schauer. É uma ducha eletrônica, tem um grande espalhador para aquele banho gostoso, só R$ 89,90. Toda a linha de impermeabilizantes também está com desconto. Olha o Via Plus Top, só R$ 59,90, 18 quilos. E você que é de casa já sabe que a Elos tem a linha completíssima da Tigre. Tem todos os produtos. E justamente por ter maior quantidade, tem menores preços. Você viu a caixa de gordura da Tigre, que é a mais resistente do mercado. A Elos tem por somente R$ 245,90. Venha logo participar dessa festa, você faz parte desse sucesso. Reinauguração da loja Matriz, Avenida Ceará com Rua Pernambuco. É, Luz, porque a sua obra não pode parar. Quando o assunto é decorar e mobiliar um ambiente, quem é você? Aquele que quer ir até a loja presencialmente e resolver tudo no mesmo dia comprando a pronta entrega? Ou aquele que prefere mandar fazer um projeto exclusivo com formatos diferenciados, cores, texturas, tamanhos? Seja como for, a Arte Irapuan, casa com o que você quer. Casa, escritório, consultório, salas comerciais. A verdade é que não há espaço que a Arte Irapuan não possa solucionar. Seja a pronta entrega, seja planejado sob medida. Sofá é um dos itens que a Arte Irapuan tem muitas opções à pronta entrega e também fabrica, do jeitinho que você quiser. Eu quero te mostrar agora esse daqui que está vendendo muito. Ele é a pronta entrega, tem duas opções de cores para você escolher. Agora ele está maior, R$ 2,30 de comprimento. Dá para você esticar porque ele é retrátil e reclinável. Dá para deitar, dá para dormir. E olha o preço. Dez parcelas de R$ 299. A pronta entrega, hein? Aquele ambiente dos seus sonhos, venha realizar aqui na Arte Irapuan Móveis. Boa 13 de maio, próximo a Zaran. Celular 998348159. Arte Irapuan Móveis. Dar o primeiro passo. Por enquanto, é só isso que você precisa para começar a mudar de vida. Depois, um pouquinho de cada vez, você vai achando mais fácil, vai se habituando, vai percebendo os benefícios. E nesse primeiro passo, aqui na Escola Padrão, você tem uma ajuda. Esse é o primeiro passo, é mais considerado mais difícil, mas aqui na Escola Padrão, eles te ajudam aliviando bastante o esforço que você vai ter que fazer. Tainara, conta para a gente qual é esse incentivo que a Escola Padrão oferece para quem quer começar a estudar e mudar de vida por meio do estudo. Oi, Yara. A escola está trabalhando com um desconto agora de 70% em cima de todos os cursos, a primeira parcela. 70% não é uma ajuda e tanto? Não alivia para você? É o empurrãozinho que você estava precisando para começar. E olha, vamos lembrar, Tainara, os cursos que a Escola Padrão oferece, porque são várias áreas de conhecimento. Nós trabalhamos com técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em estética, técnico em segurança do trabalho e técnico em transações imobiliárias. Ô, Tainara, e para quem ainda não tem o ensino médio? Quer aí começar um curso técnico, ter uma profissão para chamar de sua, mas não tem o ensino médio? Como é que a Escola Padrão pode ajudar nisso? A escola também trabalha com o IJA, no semi-presencial, que fica mais flexível para o aluno que tem a rotina do trabalho. O aluno também pode fazer um técnico, qualquer curso técnico, junto com o IJA. Fazer um combo, né? Um combinado. Se a gente consegue dar um desconto ainda maior para quem faz os dois cursos juntos. Tainara, e para quem quer começar e tem aí alguém na família que quer começar também, às vezes vem os irmãos, vem amigos, tem um desconto especial também para quem começar junto? Tem sim, a escola também dá um desconto bem bacana para quem quer fazer algum curso técnico, até mesmo o IJA e trazer algum amigo junto. E juntos, assim, fica até mais fácil para começar a mudar de vida e permanecer nessa mudança. Isso, é mesmo um incentivo, né? Um incentivando o outro e ainda com desconto nas parcelas. Estude com padrão de qualidade. Bom bom de cupuaçu, canjica de coco, iogurte com frutas naturais, tilápia ao molho de acerola e manga, quentão com polpa de uva. Gente, você já viu lá no site da Polpa Norte o tanto de receitas que dá para a gente fazer utilizando polpas congeladas ou então as frutas congeladas inteiras? Tem um bombom de morango que você pode usar, fazer uma mistura lá com o bombom congelado, iogurte grego e cobrir com chocolate 70% cacau? Olha, maravilhoso! Polpanorte.com.br e aí você já vai saber como começar a se alimentar de forma saudável, sem complicação e saborosa. Começa com S, SJN Polpas. A praticidade da fruta ou da polpa congelada é ingrediente fundamental na vida moderna e saudável. Por isso, a SJN é uma ajuda e tanto. Ainda mais porque eles entregam em toda a cidade sem custo adicional nos pedidos acima de 3 quilos. E além das polpas, açaís e cremes de cupuaçu de diversos tamanhos. Porque a SJN é distribuidora, então alimenta também restaurantes, lanchonetes, quiosques de açaí de várias cidades do estado. Outra vantagem aqui da SJN é que sempre tem uma promoção acontecendo. A do momento é a seguinte, polpa de goiaba ou polpa de abacaxi com hortelã. 1,60 a cada, 1,50 a cada. Se você quiser comprar no pacote que vem com 10, 15 reais o pacote com 10 polpas de goiaba ou 16 reais o pacote com 10 polpas de abacaxi com hortelã. Porque aqui é assim, tanto faz o preço unitário ou no pacote grande, você sempre vai pagar mais barato. Saúde começa com S, SJN Polpas. E aí, você sabe se essa semana vai fazer aquele frio intenso ou mais tranquilo? Bom, se você passar aqui na loja Michelle Hoffman, eu posso te garantir, a previsão é de roupa nova. Pode vir, friozão, que aqui tem essa montaria flanelada perfeita por R$ 79,99. O cardigan R$ 79,99 também, a blusa preta, gola alta R$ 49,99. E se não tiver tão gelado, vamos de caramelo com cereja, nessa saia mais tricô ombro a ombro por R$ 79,99. Ou de saia pistache cor ecológico por R$ 119,99, mais tricô café com leite R$ 69,99. Temos proposta peça você única, macacão terra cota show R$ 169,99. E olha essa combinação diferenciada de camisa bordada R$ 99,99, mais calça R$ 139,99. Dá pra ter roupa nova sim, hein? Inclusive acessórios. Aqui tudo é acessível e ainda dá pra parcelar em até seis vezes sem juros. Numeração até os 52. Michelle Hoffman. Por que chique é se vestir com inteligência? Deixa eu ver se eu adivinho, na sua casa tem alguém doente ou você mesmo. Gripe, resfriado, covid, influenza, tá dando de tudo. Por isso é que não tá dando pra ficar sem própolis. Eu tô aqui na Organic e vou te mostrar o meu jeito de tomar própolis que eu tomo todos os dias. O extrato de própolis verde Propomax é 100% natural e turbina a imunidade. Tem um monte de benefícios. Dentre eles é anti-inflamatório e antibiótico. Pra garganta é uma beleza. Faz bem pra tudo, aliás. E esse, na solução aquosa, é de sabor bem mais suave que o alcoólico. E você, qual é o seu jeito preferido de consumir o própolis, hein? Ó, se você não gosta de jeito nenhum do sabor, eu tenho que te mostrar este outro produto aqui, exclusividade orgânica. É o próprio Imune, que ainda vem turbinado com vitaminas. Tem a vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio, zinco. Ou seja, é um super combo pra aumentar a imunidade. E é em cápsula. Não tem sabor, é só tomar uma por dia. E o melhor de tudo, se falar que viu no shopping da cidade, tem desconto nesses produtos. Então, manda já o seu WhatsApp, 67-3325-0554. Peça já o seu e receba sem cobrança de taxa aí no seu endereço. É a sua saúde mais completa com a orgânica, manipulação e homeopatia. Um pouco de aquas agora pra você que quer fluir melhor no aquarismo. Aquas é esta loja que tem absolutamente tudo pra você que quer praticar essa arte. Este hobby que é super terapêutico, que embeleza os ambientes. O Max, além de ter todas as informações que você precisa pra entrar nesse meio, ele também tem todos os produtos necessários. Porque a loja tem essa proposta, né, Max? De despertar esse interesse no seu cliente e começar esse relacionamento com o aquarismo. Verdade, Ara. Isso mesmo. Nós temos aqui não só o peixe, não só o aquário. Nós temos todos os produtos necessários pra você dar longevidade pros seus animais. Seja aceleradores biológicos de uso contínuo, isso dividido em bactérias probióticas, anaeróbicas, nitrificantes. Nós temos aceleradores de ótima qualidade, aceleradores enriquecidos com vitamina C. Nós temos aqui também anti-algas. Nós temos temos tato, temos cooler. Nós temos tudo, luminárias, seja pra água doce, água marinha, temos tudo que você precisar na loja. Seja pra o mais avançado ou para o iniciante. Nós temos aqui, além da nossa assessoria, a nossa devoção de estar falando todos os dias com nossos clientes, principalmente com aquele cliente que tem vontade de ter o animal e principalmente, Max, ah, eu não quero mais porque meu animal, ele tá, ele morre. Cara, aqui na loja, você adotou nosso procedimento, acabou, não tem mais mortalidade. Você vai apenas apreciar seus animais. Lógico, num sistema moderno, onde oferece um número elevado de produtos pra dar água limpa, sem odor, aquele aquário lindo, maravilhoso dentro da sua sala, que além de terapêutico, é decorativo. Fica lindo e é até o convite pra você, hein? Venha conhecer a loja Aquas pra você ver tudo isso que o Max tá falando. A loja é impecável, os aquários não tem nenhum cheiro de peixe, águas límpidas, os peixes felizes. É realmente um programão vir aqui. Isso, venham, vem pra Aquas, vem visitar, fazemos questão em recebermos aqui na Ato, de braços abertos. Dom Aquino e o número? 1626. Tem estacionamento conveniado aqui do lado e vamos dar um WhatsApp também? 67992-674020. Fica entre a 13 e a Rua Arbosa. Aquas, um jeito novo de pensar em você. E aí, já tirou suas férias de hoje? É, feliz aquele que consegue todos os dias tirar pelo menos uma horinha só pra curtir e descansar. Melhor parcelado do que nada, né? E se a gente tiver um bom sofá, como este aqui da Portal Itatiba Móveis, já tá quase tudo resolvido. Olha só que fácil. 2,5 de comprimento, dois lugares, retrátil e reclinável, duas opções de cores à pronta entrega e você pode pagar parcelado. Só 10 parcelas de 289. Aliás, se você quer uma bela paisagem dentro da sua casa, a Portal Itatiba é o destino certo. Muitas novidades diferenciadas que podem se transformar na sua bela vista. Dentro da sua sala, quarto, escritório, cozinha. Falando nisso, tem este jogo pra sala de jantar, com aquele preço irresistível. Mesa de 1,80 por 90 pra 6 pessoas, mais as 6 cadeiras. E você pode hoje mesmo aproveitar, porque tem a pronta entrega. E pagar em 10 vezes de 449. Pra desfrutar do que é bom todo dia, passa aqui na Portal Itatiba. 14 de julho, 918. E aí, tá sol aí? É, aqui no Mato Grosso do Sul, quase todos os dias a gente tem muito sol. Então eu te pergunto, por que pagar aquele absurdo na conta de energia elétrica, hein? Vamos aproveitar a energia solar e poupar a natureza além do nosso bolso. Aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode fazer aquele projeto pra aproveitar a energia do sol e economizar na conta de luz com equipe especializada. Oscar é um dos engenheiros que trabalha aqui na Monte Líbano Tecnologia, fazendo esses projetos, porque vocês fazem tudo, né? Oscar, desde o projeto até a instalação, todo o processo. Sim, projeto, homologação junto à concessionária, venda dos equipamentos, instalação dos equipamentos e depois as manutenções futuras, pro equipamento continuar funcionando por bastante tempo. E dá pra fazer esse sistema de energia solar em residências, empresas, até em fazendas? Sim, residências, empresas, comércio, indústria, rural, sempre dá pra gente dar um jeito. E o diferencial, Oscar, aqui da Monte Líbano Tecnologia, como eu mencionei, é essa equipe especializada. Você é engenheiro formado, tem outras pessoas formadas também. Qual é a vantagem disso? Porque eu imagino que seja bem importante ter pessoas que entendem o assunto pra fazer esse trabalho. Sim, o sistema é mais complexo do que parece. Então, ter um corpo profissional bem capacitado vai impedir muitos problemas que você pode ter agora, durante a instalação e no futuro. É, a gente vê por aí já muitos problemas acontecendo em relação a isso, mas aqui na Monte Líbano Tecnologia você pode ficar tranquilo. E a economia, Oscar, é muito significativa. A pessoa para de pagar aquela conta de luz pra pagar o financiamento, porque dá pra financiar, né? E aí a pessoa nem sente que tá pagando já um processo desse que vai economizar muito pro resto da vida. Sim, o financiamento, usualmente a gente tem 90 dias de carência, em que o sistema é entregue em 60 dias ou menos. Então, quando começa a pagar o financiamento, já não há mais o custo da conta de luz. Maravilhoso! E como é que a gente faz pra entrar em contato, pedir um orçamento aí sem compromisso, ou até conversar mais pra entender melhor sobre esse assunto? O WhatsApp é o 99912 1540. Ou nós estamos aqui, na Rua da Liberdade 1054. Energia solar, aqui ó, na Monte Líbano Tecnologia. E a melhor maneira de chegar lá, você sabe qual é? É chegar bem. Bem equipado, cheio de conforto, segurança e tecnologia. Coisas que a Só Portas pode trazer. É só chegar. Seja de carro mil, importado, caminhonete, SUV, van. Chegue na Só Portas com um automóvel que for e saia com ele em uma melhor versão. Com automatização de vidros, travas e alarmes. Com ar-condicionado higienizado. Com insufilme novo. Gente, agora vocês sabem que muitas pessoas confundem, né? Porque o nome é Só Portas, acham que aqui eles só mexem com portas automotivas. Mas como você tá vendo, vai muito além. Qualquer coisa relacionada a acessórios automotivos, a Só Portas pode te ajudar. Olha só aqui o tanto de peças de reposição para todas as marcas e modelos de automóveis. Tem jogos de tapete, palhetas de paradriza, lâmpadas de faróis, botão de vidro elétrico e por aí vai. Agora é claro que eles fazem jus ao nome e são autoridade absoluta em portas automotivas. Pode incluir aí os pinos, as maçanetas, fechaduras. Isso para as portas convencionais, laterais de vans, porta-malas, caçambas e até manutenção especializada na porta de cima, o teto solar. Para chegar bem, é só isso. Só Portas. Serviços e acessórios automotivos. Avenida Eduardo Elias Aran, número 720. Telefone 3042-7655. Celular com WhatsApp 981-13-3031. Só Portas. E vai ter casório, hein? Entre você e a renda extra. É, é só você se entregar ao artesanato. E essa linda história de amor começa quando a gente dá as mãos. O clima de romance da Monidae começa pelas ideias para o dia dos namorados e continua nas festas juninas e julinas. Então, pode entrar de cabeça, porque tem chapéu, chapelinho, chapelão, até com trancinha. E você já sabe com que roupa você vai? Aqui na Monidae dá para você providenciar os seus looks juninos. Tem para mulheres e para homens. Vestidos, jardineiras, calças, com remendos, camisas. E até para completar o visual, dá para fazer esses laços temáticos, ó, de festa junina. Para você colocar no chapéu, na tiara. Toda semana tem aula de laços e muitas outras também. Lá no site monidae.com.br você pode acessar a agenda de todos os cursos. E dá também para aprender a fazer bolos falsos como este e muitos outros mimos para decorar a mesa. Aliás, decorar o salão inteiro. Balão, bandeirolas lisas e estampadas, juta, TNT estampado, apliques para painéis, bandeiras dos santos. É, até você que estava sem ideia, aqui na Monidae, você vai conseguir fazer milagre. E você que estava perdido, olha quantas placas indicativas para todo mundo se achar no Arraia. Festa Junina 2024 é na Monidae, o shopping do artesanato. Se quiser atendimento online, manda um atos para cá, 984057426. E a loja está na rua Maracajú, entre a 13 e a 14. Monidae. Menina, acontece com você também? De vez em quando você enjoa da sua própria cara? Acontece comigo. Mas, ó, fica tranquila, viu? Se você quiser mudar cabelo, de repente a cor, o corte, ou até uma maquiagem especial, está acontecendo uma promoção aqui no Salão Beleza Mulher, que você pode ganhar uma transformação, Eli. Ganhar mesmo tudo? Sim, Arra. Completinho. Cabelo, maquiagem, unha completo. Uma transformação. Qualquer serviço realizado aqui no Beleza Mulher, esse mês de junho inteiro, você concorre a uma transformação completa. Olha que oportunidade para você dar aquela mudada no visual sem gastar. E olha, o Beleza Mulher, além desta promoção, tem outras promoções acontecendo, como, por exemplo, o pé e mão casadinho, né? Ele toda terça e quarta tem um preço mais barato. Sim, Arra. Na terça e quarta, casadinho por apenas 50 reais. Ó, o Beleza Mulher agora está em novo endereço, hein? Na mesma avenida Marquês de Pombal, mas um pouco mais para frente. Em frente à churrascaria Prime. Qual que é o número aqui do novo endereço, Eli? 597, Marquês de Pombal, 597-A. E para marcar horário, você pode fazer isso ou pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo. 33416300 e 992796012. Quer beleza? Beleza, mulher! Você tem dinheiro para jogar fora? Não, né? Então, por que você está querendo jogar fora aquele seu aparelho eletrônico que quebrou, hein? A sua TV, o seu aparelho de som, o data show ou até o micro-ondas. Tudo isso tem conserto, viu? Aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles são especializados em fazer manutenção e reparo nesses tipos de aparelho. Porque compensa, né, Oscar? O pessoal acha que é melhor comprar um novo, mas não é bem assim. Não, sempre compensa o conserto. Tanto em televisores, equipamentos de som, micro-ondas, data show, sempre vale a pena o conserto. E aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles fazem manutenção e reparo em todos esses aparelhos das mais variadas marcas, mas tem o atendimento especializado da autorizada, né? Sim, nós somos a única autorizada LG no estado e uma das maiores do Brasil. E a Monte Líbano Tecnologia tem estoque próprio, viu? Com muitas peças para reposição. E tem ainda uma facilidade que é o serviço leva e traz. Se você não puder trazer o seu aparelho aqui na Monte Líbano Tecnologia, que fica no bairro Monte Líbano, dá para eles buscarem, trazerem aqui o aparelho e depois devolver na casa da pessoa. Sim, e se o aparelho for novo e a pessoa quiser, nós fazemos também a instalação dele na casa, no comércio, no escritório, aonde for. Ah, isso é ótimo, aquelas TVs grandes. Então vocês fazem a instalação. Sim, instalação de som, das televisões, do data show, do que for necessário. E aquele descontinho, em especial, para quem falar que viu no shopping da cidade, dá para fazer aí um desconto na mão de obra de vocês? Sim, 10% de desconto no serviço. Oscar, vamos deixar os contatos aqui da Monte Líbano Tecnologia? Sim, o telefone é o 3383 1540 ou o WhatsApp, 999 12 1540. E o endereço é Rua da Liberdade, qual o número? 1054. Aqui no bairro Monte Líbano. Monte Líbano Tecnologia. Monte Líbano Tecnologia.